Eu queria passar rapidamente com vocês sobre o que cada uma de vocês considera como ponto alto para além do discurso da Kamala Harris. Então teve Joe Biden em tom de despedida, teve o casal Obama e Barack Obama fazendo, desferindo ali várias críticas ao Donald Trump. Vocês já citaram o discurso do candidato a vice de Kamala. Teve algum momento específico, Sandra, que você acha que vale a pena ressaltar aqui na nossa conversa? Olha, Natuza, eu estou na minha quinta eleição americana. A eleição de 2008 eu vim ainda como enviada especial e depois já como correspondente. E mais cedo o Guga Chakra me perguntava sobre se eu já tinha visto essa energia que eu estou vendo aqui em Chicago em outras convenções das quais eu já participei, que eu já cobri. E a única que eu consigo comparar é a convenção de 2012, quando Barack Obama concorria à reeleição.